E agora futebol, o Jociano Garofolo já está aqui, domingo dia de decisão, dia de se despedir aí do estádio Plínio Marim, como que está os preparativos para o jogo e para a despedida, Jociano? Olá Luciano, olá a todo mundo que acompanha o TV Jornal Primeira Edição, expectativa muito grande, eu converso bastante com os torcedores da Voto Poranguense, não se fala de outra coisa na cidade, último jogo do estádio Plínio Marim e nada mais justo, né Luciano? Esse estádio que tem tanta história para contar, ser marcado por uma final de campeonato entre Voto Poranguense e Taubaté, enquanto a expectativa fica ali fora de campo com a torcida, aliás fui ontem à tarde no treino, muitos torcedores ali, muitos amigos torcedores que a gente acaba fazendo no dia a dia, e hoje pela manhã o time voltou a campo, está treinando bastante, a gente tem uma reportagem que vai ver já já, o treinador Marcelo Henrique Dias tem a volta do atacante, artilheiro do time com 15 gols, o Anderson Cavallo e do lateral esquerdo, o Willian, que é um dos jogadores que mais tem assistências a gol da Voto Poranguense, principalmente na primeira fase, fez muito isso em cobrança de falta, o lateral esquerdo, o Willian, eles cumpriram a suspensão e estão de volta. Por outro lado, o volante Paulo Vitor está suspenso, levou o cartão vermelho num lance estranho com o jogador da Internacional no último jogo, é o desfalque, possivelmente, confirmado pelo menos ali nos bastidores, o treinador Marcelo Henrique Dias falou para mim que está pensando seriamente no Tabarano, o Tabarano seria o substituto para ele. A gente acompanha essa reportagem, Luciano, para ver esses fatores que pesam na cabeça do treinador na hora de escalar o time, principalmente quando é um jogo tão importante quanto a final do campeonato. Do primeiro jogo, no início do campeonato, para este último contra a Inter de Limeira, foram muitas as mudanças. Na hora da escalação, o técnico tem que levar em conta jogadores expulsos, lesionados ou pendurados com cartões. Como é o caso de Willian, o lateral esquerdo ficou sem jogar a última partida por conta do terceiro cartão amarelo e agora está à disposição do treinador. A gente veio trabalhando bastante para onde a gente chegou. Foi um trabalho bem feito e a gente conquistou bastante coisa. E a gente espera conquistar o final também, que é a final do título. Já o atacante Bruno, que entrou em campo contra a Inter de Limeira, agora é dúvida no próximo jogo. Isso porque ele sofreu uma lesão e aguarda uma posição da equipe médica. Infelizmente, no jogo de domingo, eu tive uma contratura na coxa esquerda, posterior, onde me tirou da partida ainda no primeiro tempo. Fiquei um pouco chateado porque queria fazer parte do jogo. Agora eu estou trabalhando para poder me recuperar mais rápido. Acho que até sexta-feira eu posso dar uma definição da minha condição física para o treinador que está esperando a avaliação. Então eu estou trabalhando e espero poder me recuperar o mais rápido possível. Essas alterações no time são frequentes. Só para se ter uma ideia, no último jogo contra a Inter de Limeira, participaram apenas cinco jogadores que faziam parte da formação inicial da competição. Em janeiro deste ano, o entre-sai de jogadores dificulta a tarefa do técnico na hora de fazer a escalação. Este ano eu tive uma dor de cabeça boa, vamos dizer assim, né? Porque o elenco foi muito selecionado, né? A dedo, procuramos trazer dois bons jogadores para cada posição. Então é uma briga sadia no dia a dia, né? Então eu procuro fazer justiça nas escalações sempre, né? E todos trabalham igual, com a mesma intensidade. E quem está melhor da posição é quem joga. Então eles sabem disso, têm essa noção. Independente de nome ou passado no clube, enfim, quem tiver melhor joga. Esse sempre foi o lema aqui comigo. Agora é pensar numa forma estratégica para enfrentar o Taubaté. E parece que o técnico Marcelo Dias tem acertado na escalação, especialmente quando o time joga em casa. Foram 13 partidas jogadas nesta competição no Plínio Marim, com 10 vitórias e apenas 13 empates. Essa invencibilidade já vem desde o ano passado, sem perder um jogo sequer aqui dentro. E agora, como é o último jogo aqui dentro do Plínio Marim, o estádio vai receber o último jogo da história. E nós, o último jogo do campeonato aqui também, né? É o primeiro jogo da final. Então é um jogo especial para mim, para o grupo de jogadores, para a cidade em si e para o estádio. Queremos entrar de vez para a história do clube nesse aspecto também. Terminar o campeonato com uma final, vencendo e mantendo essa invencibilidade e não perder nenhum jogo. Então é isso, Luciano. A Voto Poranguense se aprontando ali, se ajeitando. Com relação ao Brunão, a expectativa do departamento médico, do fisioterapeuta Danilo Lima, é que ele esteja avaliado ou amanhã, no treino coletivo da sexta-feira, ou no tradicional rachão que acontece no sábado pela manhã. Ele vai jogar, bater bola ali e aí vai ser avaliado mesmo. Conversei com o Brunão, a expectativa dele é muito grande, está muito animado. Ele está ainda fazendo em três períodos esse tratamento, mas se depender do jogador, eu tenho certeza que ele vai estar em campo, vai para a final com o atacante Bruno. E é isso, o Voto Poranguense faz esse treino, esse último treino amanhã, que vai definir ali os onze titulares, Luciano. Lembrando que o Taubaté, por causa de um ponto, teve a campanha melhor que a Voto Poranguense e joga aí por dois resultados iguais, dois empates, zero de chance de pênalti. O Taubaté, Luciano, fez 46 pontos, juntando as duas fases, enquanto a Voto Poranguense fez 45. Brincadeira, um pontinho só e tem essa vontade de fazer, além de jogar o último jogo das finais em casa, e ainda joga com dois resultados, por dois resultados iguais. Mais um desafio, essa Voto Poranguense que jogou contra tudo e contra todos nesse campeonato e chegou por mérito até a final, mais um desafio que o time do Cave tem pela frente. Isso aí, lembrando também que a expectativa aí do Plínio Marim completamente lotado, no último jogo teve mais de 5 mil pagantes, será que esse número vai ser superado, Luciano? Acredito que facilmente, viu Luciano? Com certeza terá também essa venda antecipada, a gente não tem a confirmação oficial ainda, se já começou, mas possivelmente a partir de amanhã, essa venda antecipada de ingressos, na semana passada foram 3 mil com antecedência. Eu imagino que terá um público bem maior do que na semana passada e merecido, né? A gente que acompanha o Plínio Marim nos últimos anos, quando a criança, né, Luciano, frequentava o estádio, acompanhava a Alvinegra, depois a Seve, que no jogo de despedida seja uma grande festa mesmo, e é isso que está se desenhando. E espero que complete essa festa com uma grande atuação para que depois o Cave vá para a Taubaté com essa vantagem aí e ergue a taça. Ok, Luciano, muito obrigado. Com certeza o técnico Marcelo Dias vai armar uma equipe muito ofensiva para buscar esse resultado em casa e se despedir aí do estádio Plínio Marim, quem sabe com uma goleada ou pelo menos com uma vitória. Tomara, tomara. Seria bom demais. Muito obrigado, Luciano. Obrigado.